Fala gurizada, tudo certo? Será que agora eu consigo gravar um vídeo? Tá difícil hein cara, puta Minha câmera já travou umas 500 vezes E não sai o maldito do vídeo Bom, vamos ver pra que lado eu vou Por um momento achei que eu tivesse pegado a contramão Mano, tudo bem, tamo Mas, botei de volta a ponteirinha Pra fazer mais um testezinho que outro e tal, toda aquela coisa E aí eu fiquei com preguiça de tirar, cara E tô com ela por enquanto, olha só Como é bom saber fazer curva, né Olha aí Ah, essa aí quem sabe hein, logo menos Logo menos, tipo daqui Daqui a uns anos Como a segunda moto Só me falta o dinheiro Vontade temos de sobra Ó, olha as merda Olha as ideias Cara, acelerar essa moto na cidade É pedir pros policiais guinchar, né Cara, que motinho que tá me fazendo feliz, velho Cada vez que eu ando nela assim é uma felicidade Tive isso com todas as minhas motos, pra ser sincero Mas essa aqui tá sendo Vezes dez, eu acho Que moto gostosa de andar Com esse barulho, então, fica bem divertido Que não adianta Eu sou maloqueiro, eu gosto de fazer barulho Eu gosto de andar mais rápido É isso, eu sou assim Sabe aquele adulto que não cresceu Que não teve infância Tive infância, mas Essa parte eu não amadureci Gosto de acelerar a moto Gosto de fazer barulho mesmo Gosto de fazer umas curvinhas na serra E eu tô com um projetinho Tô com um projetinho que está vindo Está vindo aos pouquinhos Putz, olha aonde eu me meto Aí fica difícil fazer um corredor E eu tô com coisa Coisa amarrada na moto aqui atrás E aí Eu perdi um pouco da minha mobilidade Tem que ficar meio grudado na moto Enfim Olha a bagacerice Meu Deus do céu Se eu não for preso agora Jamais serei Cara, eu tenho uma leve impressão Que merda Eu tenho uma leve impressão Que a minha mochila está meio solta aqui atrás Espero não perder a minha mochila Amarrada nas costas Seria meio trágico Perder a mochila Mas enfim Mas como eu ia dizendo Eu tô com um projetinho Na manga Que eu farei com a Interceptor Que vai ser bem da hora Tô buscando patrocinadores Pro meu projetinho Quem quiser me apoiar aí Com bala de goma Meia 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 Adesivo Ai meu Deus Acho que um projetinho Pra canal de moto É isso que eu vou conseguir de patrocínio Mas enfim Tô com Tô com umas ideias aí Um projeto que já tá bem Se encaminhando Falta pouca coisa E logo menos Vai rolar Logo menos vai rolar Não sei ainda Data Não tenho prazo Até porque Eu brinquei sobre patrocínio Mas é um projetinho Que vai demandar uma grana Mas tá vindo aí Mas tô Vou fazer uns videozinhos E tal Desse Entre aspas Projetinho Que eu tô fazendo Que eu acho que vai ser bem bacana Um negócio que não tem ainda Muito É diferente Enfim Quem Quem acompanhar aqui Vai ver Vai ficar sabendo Mas a Interceptor Vai ser uma Interceptor Racer Interceptor 650 Digo uma qualidade Freios Os freios dessa moto São excepcionais Muito foda Muito foda Mesmo Caramba Essa semana Eu não tinha andado de moto ainda Puta Que seca que eu tava Vamos não abusar Que aqui tem uns buraquinho Molhadinho Sujeirinho Pra fazer merda Também Eita Curioso caso Do primeiro motoboy Da história Que usou essa rotatória Óbvio que não foi o primeiro Mas é bem difícil Tu ver gente usando Essa rotatória Cara Eu preciso Urgente Comprar um escapamento Decente Pra essa moto Ela com o escapamento Um pouco mais aberto Fica muito gostosa De tocar Ela com o escapamento Original Fica bem brocha De tocar Não brocha De tocar Mas Mas é bem mais legal Quando ela tá Com o escapamento Mais aberto Só que esse aqui Cara Além dele ficar Meio agudo Em alta Isso me incomodar Um pouco Ele chama um pouco A atenção Porque ele parece Ser um cano reto Ele tem um Abafadorzinho Dentro dele E tal Toda aquela coisa Mas olhando de fora Ele parece um cano reto E isso Querendo ou não Chama a atenção Da polícia E aí A gente não quer Chamar a atenção Da polícia Porque Isso aqui Dá multa Não adianta Então eu preciso Comprar um escapamento Bacana Mas Tão cedo Isso não vai acontecer Porque eu tenho Duas prioridades Caras Na frente De um escapamento Vixe Será que deu acidente ali? Tenho duas prioridades Caras Ainda na frente Do escapamento Vai ter que ficar Para depois Bom gurizada Esse foi o vídeo De hoje Desculpa aí Pela falta de assunto Muito obrigado Para quem assistiu Até aqui É nóis Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu